O vídeo divulgado nas redes sociais deixou os fãs da cantora Marília Mendonça bem intrigados. A imagem, ela mostra equipamentos da cantora em um galpão. Olha só, essas imagens aí, os equipamentos teriam sido deixados ali de uma forma bem jogados praticamente. Esses equipamentos são dela? Eram dela mesmo? Do escritório? Como é que... Eram realmente dela, Dama, porque a gente entrou em contato com a assessoria, com a equipe da Marília Mendonça. E eles confirmaram que esses equipamentos são dela mesmo, mas trataram tudo de forma muito natural, como se fosse muito normal eles estarem assim dessa forma. Disseram que os equipamentos, que é normal, que os artistas guardam os equipamentos em galpões. Em galpões, é normal mesmo. E que eles estavam ali porque ainda não se sabe qual vai ser o destino deles. Mas mesmo assim, os fãs não gostaram do que viram. E eu como, sei lá, como fã, como espectadora, também assistindo essas imagens, mesmo com a nota da equipe, eu me pergunto se todo artista guarda com desleixo desse jeito. Ok guardar num galpão, mas não parece que tá de uma forma organizada. Ou, sabendo que esses equipamentos vão ficar ali sem uso por tanto tempo, infelizmente, porque a Marília não tá aqui mais pra fazer os shows. Então, será que não era o caso de guardar, de proteger eles de uma forma melhor? O que agrava a situação é que é um galpão aberto. Então, sendo aberto, fica exposto ali também as condições climáticas. Então, se venta, se chove, a sujeira que vai pra lá, a poeira, tudo isso vai acumulando. Quem filma, quem faz essas imagens, mostra que as caixas estão abertas também. Então, esses equipamentos podem ser manuseados de forma incorreta. Todas essas questões deixaram os fãs chateados, né? Porque a gente fala aqui de museu pra Marília Mendonça, das peças, das roupas, né? De guardar tudo isso com tanto carinho. E esse que era um instrumento de trabalho dela, também merece o mesmo cuidado e o mesmo respeito, eu diria, né? Então, esse destino que ainda não existe pra esses equipamentos, precisa ser definido logo. Não sei se cabe à família, a quem cabe, né? Decidir sobre esses equipamentos, mas faz dó mesmo. O coração ficou partido. Não é nenhuma crítica a estarem desse jeito. É mesmo uma lamentação, assim, no sentido de a gente ficar triste de ver os equipamentos que, infelizmente, não podem ter uso mesmo, mas também guardar, aparentemente, de uma forma que demonstra que não estão sendo tão bem cuidados assim. Vamos ver o vídeo. A gente tem o vídeo na íntegra que a pessoa fez, colocou nas redes sociais. Coloca aí, Candinho, pra gente assistir. Aí, galera, o material da Marília Mendonça aqui, todo parado aqui, ó. Muito material mesmo, ó. Até dó de ver. Muito material parado, perdido. Ó, muitas caixas. Muita coisa. O material dela. O que eu conheço, né? De estrutura de show, esses equipamentos aí são, na realidade, os equipamentos de rider técnico de palco. Então, ali, por exemplo, tem uma parte ali onde tem um caninho, ali é onde saem efeitos de fogo de artifício. São, pelo jeito, ali não se trata de caixa de som, retorno, são os equipamentos ligados ao áudio, ao palco, a, provavelmente, iluminação, alguma coisa assim. Lá, o escritório que administrava a carreira e que também administra agora os interesses, né, da Marília, que é a work show, eles têm, eu acho, mais uns 12 ou 13 artistas, né, entre duplas, Zeneto Cristiano, Henrique Juliano e tudo mais. E parte dessa estrutura é muito usada em conjunto. Cada artista tem uma parte para poder levar para a estrada, onde você coloca numa carreta ou num ônibus, e aí a outra parte você loca em cada região também, em alguns casos, né, e o restante também é utilizado entre os artistas. E isso também muda muito, varia muito de turnê para turnê, porque, por exemplo, a estrutura de palco do projeto Apatroas é diferente do show que ela ia para a estrada, por exemplo, são estruturas distintas. E, enfim, estando num lugar adequado ou não, se eu puder fazer essa, e não é defender no escritório nem nada, mas isso não está ligado diretamente ao que a Marília fazia, porque provavelmente é uma estrutura que já é utilizada para muitos cantores, artistas, é comum isso. O que seria ruim seria ver, por exemplo, discos, prêmios da Marília, produtos ligados a ela sendo tratados com esse desleixo, né, vamos chamar assim. E, pelo que parece, eles estão tratando a memória dela, a memória intelectual e artística dela, de maneira muito respeitosa. Eu acredito que a work show agora vai dar um outro norte, até porque tudo que é ligado a um artista que, infelizmente, partiu, sempre dá um impacto muito grande depois como ele é tratado. Eu me lembro quando o Cristiano Araújo faleceu, o ônibus dele precisou ser tirado, ou envelope, né, a plotagem que chama, que era tudo, o artista tem o nome dele, né, escrito e tal. E aí eles tiraram a plotagem do ônibus do Cristiano. Na época, o Toninho, que também era a empresa da Marília, mas bateram nele na internet que ele estava destruindo a memória do Cristiano Araújo e tudo mais. O ônibus estava a rodar. Mas era um ônibus, na realidade, alugado, era um ônibus que ele não tinha o que fazer mais, ele ia ficar lá dando despesa, né, o ônibus, ele passa para vários escritórios artistas, então, algumas coisas materiais não podem existir esse apego. Eu acho que o maior apego que a gente tem é a memória e a música dela, né. Eu achei muito bonito, Dan. Você não achou, Judite? Eu achei. Porque ele conseguiu ser mais gentil para explicar isso do que a própria equipe. É verdade. É de parabéns. É, mas é só... Muito bem. É, eu, eu, de forma, pelo que eu conheço, as pessoas que administram lá a carreira dela e de outros artistas, eu tenho certeza que eles jamais fizeram isso imaginando que eles estavam ferindo a memória dela. E, honestamente, eu, conhecendo um pouquinho dessa área de shows, eu olho uma estrutura dessa sem a menor ligação com a Marília, mesmo que tenha algum case lá com marca Marília Mendonça, mas sem a menor ligação com a Marília. Eu acredito que seja algo que nem ela tinha controle e acesso, né. É, mas absolutamente também respeitando o sentimento dos fãs e eu tenho certeza que a work show vai remanejar isso daí até para respeitar também a memória que os fãs querem da maneira que seja feita. Mas, gente, uma coisa certa, não foi por maldade, não. Isso é só madeirinha mesmo. A memória da Marília é muito maior que isso, né.